Está na hora de mudar de verdade o Amazonas. Essa oportunidade está nas suas mãos. Comigo em Brasília e Ricardo Nicolau no governo, essa triste história de abandono vai acabar. Amazonino precisa descansar. Foi governador quatro vezes, prefeito de Manaus duas vezes, e a tua vida não melhorou. Eduardo Braga, todo mundo já conhece. Wilson Lima é uma grande decepção. Até o Arthur quer voltar? Sempre os mesmos. Mudança de verdade é senador, Bessa777, Ricardo Nicolau, governador, 77. E aí